O vídeo de hoje é patrocinado pela Liga Yu-Gi-Oh! O maior marketplace de cartas de Yu-Gi-Oh! do Brasil. Que além de você encontrar várias cartas em dezenas de lojas com preços que cabem no seu bolso, você também consegue encontrar sleeves, deck boxes e outros tipos de acessórios. E não esqueça que na hora que você for finalizar seu pedido, colocar o código promocional SAMBR e apertar em cadastrar código. Porque assim, a sua compra terá o valor dobrado no momento de gerar cupons para promoções da Liga Yu-Gi-Oh! Além de ajudar o canal. E essa foi a Liga Yu-Gi-Oh! O link tá na descrição pra vocês e vamos continuar aí com o vídeo. E aí, Sanky, trazendo mais um vídeo pra vocês, minha galera. Hoje vai ser uma discussão mostrando pra vocês como que a Engine Finsmith vai funcionar no TCG pós Infinite Forbidden, que é o futuro de Yu-Gi-Oh! Basicamente nesse ponto, que é a nossa próxima coleção principal que vai estar lançando na segunda semana de julho. E a próxima... o segundo ou terceiro, na verdade? Eu acho que é a terceira. E é a coleção que vai ter o maior impacto no TCG desde, sei lá, a Gov. Porque ela vai mudar muita coisa. Ela vai introduzir vários arquétipos, né? Vai dar suporte pra arquétipos que vão tornar eles metas. No caso, eu tô falando do Gimic Puppet FTK. Como eu falei, o Finsmith, o Whitewoods, a Engine de Zod, também que é bem interessante. E essas cartas vão ser todas introduzidas em Infinite Forbidden, que, bem, como eu falei, vai ser uma coleção muito, mas muito boa. E assim, a Engine de Finsmith, a básica, pelo menos, que está sendo usada do Snake Eye, que é o grande ponto desse vídeo, né? Que, tipo, está sendo lançado uma Engine nova que ajuda o Snake Eye, que já é um deck extremamente problemático, pelo menos no TCG atual, né? Mas, enfim. A Engine consiste, basicamente, em três cartas de main, né? Em si, que é o Finsmith, a Tractos e o Lurie. E as cartas de Estrelectam, também, tá bom? O Finsmith, ele é um monstro level 6, o Luz Fíndio. Você pode descartar essa carta da sua mão e busca... Você busca um Finsmith Spelltrap do Declutomão. E o efeito... Ele tem três efeitos, na verdade, mas você normalmente só usa o primeiro e o terceiro. O terceiro efeito, se essa carta está no seu cemitério, você pode embaralhar ou outro Light Fiend do seu Grave no deck ou este deck e você invoca ele para a invocação especial, certo? Então, ele se descarta para buscar e vem especial do Grave. Ou seja, ele vem muito fácil, né? E busca qualquer coisa. O que normalmente você vai buscar é a Tractos. Você... Uma Spell normal, né? Você busca um Light Fiend do deck para sua mão. Qualquer Light Fiend. Então, descarta a carta. E você pode banir ela para fazer uma fusão usando monstros da sua mão ou campo como material, tá? Normalmente você não usa o segundo efeito, a não ser que você vá fazer o Diaries, né? Mas... Anyway... Beleza. E por último, né? O Luri, que é uma carta antiga, né? Que você basicamente serve para descartar com a Tractos. Você tem as cartas de extra, que é o Requiem, que é o novo Link 1 quebrado do momento, né? Você pode fazer a Invocação Especial do Requiem 1 vez por turno. O Droughts ou Mayface, você pode tributar essa carta. Invoca a Invocação Especial um Monstro Fiend Smith da sua mão ou deck. Ao Efeito de Grave, você pode agitar um Monstro não Link, Luz, Fiend, que você controla, equipe essa carta nele e ele ganha assistente de ataque. O que obviamente que é especial aqui, que é importante aqui, né? É que você pode tributar ele para trazer o Fiend Smith do seu deck. Qualquer Monstro. E você tem a Sequential. Você é um Link 2. Você usa dois Monstros mais um Luz Fiend. O Droughts ou Mayface, você pode fazer a Invocação Fusão de um Monstro Fiend usando o Monstro do seu Ashley Deck. Quer dizer, fazer a Invocação de um Luz Fiend do seu Ashley Deck embaralhando materiais do seu Grave no deck. Ou seja, a Engine se recicla muito fácil, né? Outro efeito, você pode agitar um Monstro que não é Link, Light Fiend, que você controla, equipe essa carta que você controla ou no Grave com o material e ele ganha o efeito de que o seu oponente não pode agitar o Monstro equipado com o efeito de carta. Beleza. Então, ele faz fusão. Esse aqui traz o deck. E você tem um Lacrimosa, né? Que, em resumo, em resumo, quando ele invoca essa fusão, você pode agitar o Monstro Light Fiend que está no Grave ou banido, ou você dá a Especial à sua mão dele ou invoca, tá bom? Isso aqui é o que importa, tá? Então, ele é um Reborn. Tipo, é um Nordem. Pronto, ele é um Nordem. Em resumo, né? Eu tenho o da Yaris que normalmente não aparece, mas ele tem efeito de negate, digamos assim. Ele nega cartas no campo até o número de... até o link rate de links no campo, né? Enfim, por exemplo, se tu tiver um link 4, se eu não me engano, ele nega 4 cartas. Se tiver um link 4 equipado nele, né? Normalmente, ele vai estar equipado com o Sequential ou com o Requiem. Então, ele vai negar 1 ou 2 cartas, tá? E aí, os linkais, vocês conhecem os linkais, né? E vamos lá. Outro ponto muito importante, tá? Muito, muito importante. Muito, muito, muito importante. Na forma na qual o Snake Eye está sendo testado hoje, a Engine FiendSmith tem algumas funções, tá? Você consegue acessar a Engine Snake Eye pelo FiendSmith, mas você não consegue acessar a Engine FiendSmith usando o Snake Eye. Pelo menos até o momento não. Porque o que acontece? O jogo hoje, Link, Fiend, Light, existem basicamente alguns Light Fiend bem específicos. Bem específicos. Por exemplo, os Evoltoins, são Light Fiends, a Tromossone, né? Evoltoin, o Maximus, essa amiga aqui, que é basicamente de Valmonica, você tem a Godess, né? Que é a genérica. Você tem o Origin, né? Que é, você usa dois Evol Swarms. E você tem o Griff também, que tecnicamente é genérico, mas é um Link 4, tá? E normalmente, o Snake Eye não vai estar gastando o Link 4 para chegar na Engine FiendSmith. Então, o que acontece? Essa aqui, essa amiga aqui, a Moon, ela é a Link 2 genérica Light Fiend. Essa carta, ela é uma exclusiva da OCG, de Jump, se eu não me engano. Ou em algum, algum coleção especial deles. E essa carta não foi, anunciada ainda para o teu CG. Ou seja, algumas coisas podem mudar, se ela for anunciada. No caso, o Snake Eye FiendSmith, melhora muito, como um deck. Eu não estou dizendo que o Snake Eye FiendSmith, vai ser ruim sem ela. Não. Vai ser um incrível deck. Vai ser um deck absurdo. Mas, essa carta melhoraria, a sinergia das duas Engines. Certo? Então, vamos aqui falar sobre o combo em si, para a gente estar entendendo como é que funciona. Em resumo, você precisa só do FiendSmith para fazer tudo, chegar na Engine Snake Eye. No caso, você vai fazer o FiendSmith, efeito dele. Você vai buscar aqui a Tractos. Você vai ativar a Tractos. E vai buscar o Luri. Vai buscar. E vai descartar ele. Aí, o efeito do Luri vai trigar, para ele vir a inspeção suma do Grave. Lembrando que o Luri é um efeito mandatório. Aí, você vai fazer um Link 1 do Luri, usando... Quer dizer, fazer o Link 1, né? Você vai fazer o Requiem, usando ele. Durante o Minphase, você pode tributar essa carta. Invoca um FiendSmith da sua mão ou o deck. No caso, você já tributa aqui. E traz o FiendSmith do seu deck. Beleza. Aí, você vai, te vai efeito aqui do FiendSmith do teu Grave. Esse pessoal suma dele voltando o Requiem ou o Luri. No caso, ele está voltando aqui o Luri para o fundo do deck. E você vai fazer o Link 2 aqui do Sequential, né? Aí, você vai dar efeito Sequential. Vai voltar o Requiem e o FiendSmith do deck. E vai trazer o Lacrimosa. Vou dar efeito Lacrimosa. E vai trazer aqui o FiendSmith. Vamos lá. Eu vou parar aqui porque é o ponto mais importante que tem dessa engine. Sam, muitos desses pontos poderiam ter sido dada Hand Traps. Sim. Em muitos pontos aqui você poderia dar uma Ogre, você poderia dar uma Belly, você poderia dar uma Morne, você poderia dar um Draw, Nibiru, entre outras cartas que você poderia dar aqui. E aí que tá. A engine FiendSmith literalmente serve para você dar Hand Trap. Então, se eu abrir de FiendSmith, a ideia é vou fazer meu oponente rasgar a Hand Trap aqui para a minha outra engine passar. E aí que tá. Por exemplo, o que eu estabeleci aqui? O que eu tenho aqui? O que eu tenho? Eu tenho um Link 2 e dois corpos no campo. Certo? Esse aqui pode virar uma Polusa. Começa aí. Eu já vou começar meu turno com a Polusa para 3. Já começa aqui. Ou seja, com uma carta eu chego na Polusa para 3. Que isso é uma coisa que acho que nem no Snake... Acho que só o Snake Melodius consegue fazer isso. É. O Snake Melodius consegue fazer isso. Porque é um deck que usa vários Bricks. Vários Bricks não. Usa uma quantidade muito grande de carta. E essa engine FiendSmith tá usando basicamente quatro cartas pra chegar na Polusa de uma carta só. E isso é muito forte. Aí deck se tem uma Polusa de uma carta só é muito forte. Vamos lá. Voltando aqui. E tipo assim isso nem é o mais absurdo. Detalhe. Isso aqui não é nem o mais absurdo da engine. O que é muito forte aqui não sei se você percebeu mas os dois são um level 6 Fiend. Opa! Vocês lembram desse amigo aqui? O Cesar? Pois é. Ou seja, se teu oponente não dá o Nibiru ali naquela posição ele pode tomar um Cesar ou pode tomar uma Polusa. O que o cara quiser. Normalmente tá? Eu vou falar eu vou falar isso logo tipo assim normalmente ninguém usa Cesar ninguém tá usando Cesar pra vocês terem ideia do quão absurdo a engine é tipo o quão versátil ela é as pessoas não estão usando Cesar porque é melhor usar a Polusa ah porque já tem a Polusa é mas em um mundo que a Polusa é banida você tem o Cesar do lado tipo e o Cesar é uma carta incrível tipo é um Cesar e um Link 2 meu irmão é um Cesar e um Link 2 ah Sam esse Link 2 não faz nada? cara parou pra pensar você fez tudo isso aqui sem gastar a Normal Summon sem gastar a Normal Summon e beleza tá ok ah tem o Cesar tem o Cesar mas e aqui tá lembra que eu falei que você consegue acessar a engine Snake Eye usando o Finn Smith? então 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 se tu tiver muito zicado muito zicado tu faz uma Beatriz efeito da Beatriz joga Snake Eye Ash Link 3 vou pôr tá lagando aqui Link 3 princesa efeito da princesa especial suma do Pomplá quer dizer do Snake Eye Ash efeito do Snake Eye Ash detalhe tudo isso sem a Normal Summon e aqui tu vai né Snake Eye Ash tu pega a original tu pega a Divine Temple enfim tudo isso com uma carta só e mais nada e mais nada ah Sam mas isso aí tipo parece ruim tu pode tomar toda a range trap do jogo então o que acontece isso aqui cara é caso caso você não tenha a engine pra jogar certo vamos supor que eu já abri com um Snake Eye Ash na mão coisa mais comum do mundo de acontecer aqui se eu não tomei Nibiru se eu não tomei nenhuma interação aqui é uma polusa um Cesar provavelmente uma polusa aqui eu já faço a polusa normal Snake Eye Ash e jogo ou seja minhas jogadas vão estar todas protegidas por causa da polusa e tudo isso eu fiz com uma carta só que é o Finn Smith uma carta só beleza então é muito muito forte e Sam mas isso aí cara é só no Snake Eye não não é só no Snake Eye cara tem muitos decks usando o San Gini porque cara são só 5 cartas que tu vai pôr no teu deck os 3 Finn Smith as 3 uma Tractos e tipo detalhe tem gente usando uma Tractos você pode usar 3 Tractos e um Luri você só precisa de um Luri você recicla o resto das coisas então as pessoas estão usando isso por exemplo tem um o que que está usando é o Lab Lab está usando isso porque ele faz uma Beatriz joga o Rollback para o cemitério próximo turno ele dá a Beatriz joga a Terepna para a Maia Caixa entre muitas outras coisas então assim amiguinhos é um Engine muito forte muito forte e como eu falei nos vídeos dos meus pitacos da Banlist eu não sei como eles vão tentar resolver isso óbvio ah tira a Beatriz tira a Polusa que são as melhores coisas mas beleza tu vai ter que lidar com o Cesar ainda que tipo é um Cesar incrivelmente forte é um Cesar e um Link 2 e ainda tem todas as cartas de Snake Eye então pois é é um Engine muito forte realmente não faço ideia de como eles vão lidar com isso na cena da Banlist porque óbvio isso aqui é é forte de um nível absurdo tipo a Polusa de uma carta a questão não é só a Polusa de uma carta existem outras Engines que fazem a Polusa de uma carta a questão é a versatilidade que essa Engine te dá porque como eu falei isso aqui eu estou falando no nível mais raso da superfície a Polusa Beatriz e Cesar isso aqui te dá essa versatilidade enorme e entre outras coisas isso eu estou falando de um negócio específico certo bem pessoal eu queria agradecer a todos os que eu cheguei agora se possível até clicar com o barulho porque ajuda demais a divulgação do vídeo do canal e valeu até mais